Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para dar uma dica para você que é dono do Playstation 4 Que é como bloquear aqueles seus adversários nos jogos online Que são uns belos, uns idiotas Vamos usar a palavra idiotas para não usar nenhum xingamento mais pesado aqui Mas é isso aí, porque a gente sabe hoje em dia, né, a maioria dos jogos aí A gente tem modos online bem populares, né E a maioria da galera que passa tempo jogando é jogando os modos online BES aqui, por exemplo, que é um caso bem forte Ou até mesmo FIFA, Battlefield, até mesmo jogos de luta Que tem 200 aqui no meu console E você acaba enfrentando adversários, às vezes, neles Que são adversários, ou que são meio babaca mesmo, igual eu falei Que jogam do jeito que você, puta que cara babaca, fez uma parada que eu não gostei Ou às vezes que, sei lá, o cara tem uma conexão muito ruim E você não quer enfrentar ele de novo Para não ficar aquele negócio travado, tal Que deu aquele problema, né Ou, sei lá, por qualquer outro motivo que você tiver Você não quer enfrentar aquele cara de novo O Playstation tem como fazer isso O meu controle desconectou Mas o Playstation tem uma solução para você fazer isso E não encontrar mais esse adversário Nas partidas, tá? O que você pode fazer é simples Você pode vir aqui, você vai subir aqui Vai vir aqui no Amigos, tá vendo? Apesar, né, pô, Amigos O cara não é meu amigo, né, se ele foi babaca Não, mas é aqui mesmo, entre Amigos E aqui você vai ter essa opção, que vai estar lá embaixo Quando você entrar, você vai estar aqui em Pesquisar Mas você vai vir aqui em Jogadores Encontrados Tá vendo ali? Jogadores Encontrados Isso aqui vai te mostrar os últimos jogadores Eu não sei quantos são Vamos contar aqui, ó Tem até alguns aqui Eu não vou contar porque tem bastante Mas vai mostrar para vocês os últimos jogadores Que você acabou enfrentando Sempre na ordem que você enfrentou Então, como você pode ver aqui Tem vários aqui Que eu enfrentei aqui a galera Aqui no PES, né Que é o jogo que eu jogo online E ele te mostra todo mundo aqui Bonitinho Como aqui, ó Eu enfrentei o Rick aqui Que é amigo meu, tal Mostra bonitinho Todos os jogos que você acabou jogando E se você não gostou desse cara Se você quer bloquear ele É simples, você vem aqui Clica no perfil dele Vou usar o Bruno aqui como exemplo Bruno não fez nada de errado Ele é um cara Não conheço ele Mas eu não lembro de ter jogado com ele E ele ter sido pau no cu Alguma coisa Nada a ver com isso Mas a gente vem aqui no Bruno Sobe aqui E daí você pode clicar aqui E bloquear Simples Fácil Tranquilo Maravilhindo, cara Então você pode fazer isso Ou se às vezes foi o contrário Bloqueou aqui A maioria dos jogos Entende que você não quer enfrentar ele, tá Tem alguns jogos específicos Que o cara ainda vai aparecer Você ainda vai encontrar ele, tá galera Mas a maioria dos jogos Já tem esse sistema aí Em Link com o Playstation 4 E ele entende que se aquele cara Tá bloqueado na sua lista de amigo Ele não vai aparecer mais pra você Dentro do jogo, tá Mas aí você tem que confirmar Com o jogo em si Que você tá jogando, tá No PES eu sei que não funciona No PES tem que bloquear Lá dentro do próprio PES, tá Então é um pouco diferente O sistema Mas a maioria dos outros jogos Já entende isso, beleza Olha aí, bloqueia Mas como eu falei Você pode fazer outra coisa Vai que foi ao contrário Vai que se enfrentou um cara Que foi, pô O cara foi muito legal Muito divertido jogar com esse cara Quero jogar outras vezes com ele O cara joga bem Pô, legal O cara se comunica bem Você pode vir aqui Fazer a mesma coisa Vem aqui no perfil de novo Vou usar o Bruno como exemplo Clica aqui no perfil do Bruno E você pode aqui, ó Mandar um pedido de amizade Você pode seguir o Bruno aí Pra você ver as atividades que ele tem Ou até mesmo Enviar uma mensagem pra ele Falar, pô cara Você jogou muito bem, né Pô, foi muito legal Divertido jogar com você E não sei o que E não sei o que Ah tá, ó Mas daí, ó Que nem o caso Que o Bruno não deixa A gente fazer isso Não sei porquê Mas ele bloqueou Eu não posso mandar mensagem pra ele Se eu não seguir ele, por exemplo Deve ser isso, tá Mas se for esse o caso Você vai lá Segue Adiciona como amigo Enviar um pedido de amizade E conversa com o cara Manda aí, cara Adiciona os caras E você pode fazer aí Quem sabe um amigo novo Aí na sua vidinha online Aqui no Playstation 4 Tá, então é isso aí É uma dica simples É uma dica pra você Ou fazer novos amigos Ou bloquear aquelas pessoas Que você não deseja jogar Aqui no Playstation 4 Beleza, pessoal? Então é isso aí Espero que a dica tenha sido útil pra vocês É uma dica curta, simples e rápida Mas que eu acho que tem muita funcionalidade Nesse mundo que a gente tá vivendo hoje em dia Que a gente tem mais amigos online Do que amigos até Que vêm na nossa casa, né Infelizmente Esse é o mundo que a gente tá vivendo Mas é isso aí Vou ficando por aqui Por favor, não esqueça de deixar aquele Joinha, maroto Pra ajudar a gente aqui na divulgação desse vídeo Não esqueça também de Seguir as nossas redes sociais E de se inscrever no canal Clicar no sininho aí E acompanhar os outros conteúdos Que a gente posta aqui no canal Da Joinha Bidigames Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Eu odeio a gente essa Você é um maluco Você é um cocô